Há seis meses, o Luciano, que é mecânico, estava consertando um carro quando uma fagulha das peças atingiu o olho esquerdo dele. Quanto tempo sem enxergar? Fiquei três meses sem enxergar, só enxergando branco na frente. Mas depois do tratamento e de muitas orações, a visão voltou. Muito devoto, né? Fiz a promessa na Santa Luzia e graças a Deus eu estou 100% recuperado. Mais curioso ainda é o que aconteceu com a Fátima há quase 20 anos. Ela perdeu a visão em razão de uma doença considerada incurável pelo médico dela e voltou a enxergar durante uma missa. Eu pedi, supliquei a Deus que devolvesse a luz nos meus olhos. E nesse momento eu voltei a enxergar e depois disso voltei ao médico, pedi para ele fazer exame, aquele que faz das letrinhas. E a cada letra que eu respondia, o médico também começou a chorar e a dizer que só por Deus mesmo, foi aí que ele disse que essa doença não tem cura. Não é difícil encontrar pessoas que se dizem abençoadas por Santa Luzia. Tive uma graça muito grande, porque hoje a gente fica semeitrido dessas coisas, mas nunca mais eu tive transtorno. Então foi uma benção que eu recebi na hora de Santa Luzia. Tudo que a gente tem aqui é atribuído a ela, que a gente pede a intercessão e a gente tem certeza que ela atende. Segundo a Igreja Católica, a santa de origem italiana viveu no século III e tem uma vida ligada a privações e devoção. Uma jovem que quis dedicar sua vida ao Evangelho e a Jesus Cristo, num valor que para ela era muito grande, a virgindade. E, no entanto, no seu tempo, sempre tinha o casamento e alguém quis casar com ela. De uma certa maneira, esse pretendente dizia que os olhos dela pareciam duas estrelas. Ela falou assim, meus olhos, que é a beleza, eu o arranco. No entanto, segundo a história, ela arrancou os olhos para entregar para ele e Deus deu a ela os olhos mais bonitos ainda. Desde então, Santa Luzia é conhecida pelos fiéis por proteger e curar doenças dos olhos. Na tarde desta quinta-feira, centenas de fiéis se reuniram na paróquia que leva o nome da religiosa para agradecer as graças alcançadas e pedir proteção. Uma forma de renovar a fé. Santa Luzia!